Lá para o Renato Marola, ele vai chegar, linha de fundo, tapa atrás para o Léo Souza, com camisa 3 do Galo, dominou, ajeitou o cruzamento por baixo para o Caveira! GOOOOOOOL! Do Galo! O Galo canta alto, canta bonito em Jundiaí! É campeão, é campeão, é campeão! A torcida do Galo dá o recado do Jaime Sintra! Aí, vai erguer o troféu, vai erguer o troféu de campeão do Campeonato Paulista Sub-23, segunda divisão! Faz a festa, torcedor do Galo! Pode comemorar, porque o título é de vocês! E aí, vai erguer o troféu! E aí, vai erguer o troféu!